A família recebeu um vídeo dos sequestradores, onde mostra que o cantor Ralf está sob cárcere privado e confirma a suspeita que tínhamos, que realmente o mandante do sequestro é o cantor Eduardo Costa, que nas exigências deixa claro uma parceria musical. O que é isso? Merodia, então esse é o meliante, o suspeito próprio, até que enfim nos encontramos hein senhor Ralfinho, só um minuto senhor Ralfinho, pois não, ai o senhor lasca com tudo ai, o senhor deveria ficar em silêncio ai nessa cena né senhor Ralfinho, que eu to falando né, ufa, estrelinha, aliás falando em estrelinha, belo brinco hein senhor Ralfinho, adorei, o senhor tem o seu estrelinha aqui no ouvido, por causa dessa estrelinha, o senhor acha que o senhor é estrelinha também né senhor? Eu vou tirar a mocinha, a mocinha sim cara, tem o que hein cacete? Vou tirar aqui senhor Ralfinho, olha só esse negócio aqui né de fora aqui, a gente ta dialogando ai, a gente ta numa conversação ai ó, a gente ta no papo merda ai, eu queria ver com o senhor sabe o que? Você sabe o que o senhor ta aqui né senhor Ralfinho, o senhor deve saber que a gente conquistou a confiança do senhor ai, o senhor acabou caindo na nossa arataca, na nossa madira, na nossa arapuca, na nossa... É, eu já sei o que vocês estão querendo, jamais conseguirá qualquer coisa de mim, nunca, nunca, olha só uma coisa, não me faça pegar nojo de vocês, a gente quer gravar uma vocação com o senhor só, nunca, nunca É, mas ai o Melodia vai, mas ai o Melodia vai entrar cação né, cação ai né, cação Só uma coisinha, essa cordinha ta fedendo demais É o mínimo que você merece Ah, ó, é não vou gravar com ninguém e não vou gravar com ninguém, né Melodia? Que isso? Então, eu falei, eu falei O senhor deveria gravar comigo, sabe porque senhor Ralfinho? Porque a gente é ansioso ai, pra poder dialogar na canção ai, na melodia com o senhor ai E a gente ta preocupado ai, porque o senhor ai, o senhor fez um sucesso danado, faz sucesso danado e continua fazendo sucesso ai Com as polêmias e com as, polêmias não é, como é que fala Melodia? Polêmias? Polêmias? Polêmias 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 Eu, eu não posso gravar, nunca gravei com ninguém, não vai ser, vocês vão me coagir Ó, ó, ó ele O senhor inspirou a gente ai, na canção, na melodia, nas modas, nas músicas que o senhor canta ai, e a gente é fã do senhor ai né E ai, é, já é um tempo ai que eu tenho tentado o contato ai mais do que, mais do que na boa, mais do que um contato ai meio que na tranquilidade, na sabedoria, no amor, na dedicação ai Ai eu liguei ela na casa do senhor lá, pra falar com o senhor lá, a dona Marquinha, que é a dona esposa do senhor lá, falou comigo ai que o senhor é meio, meio sistemático e ai eu falei com ela ai ó, queria ver com o senhor Ralfinho ai, porque eu to, to querendo ai, precisando da canção ai que um dia ele me inspirou ai, ai eu, eu queria ver ai com o senhor ai Ralfinho ai É uma canção só É, mas não posso não, não, não posso, não posso gravar, não gravei com ninguém, não vai, não vou gravar com você Ralfinho, o senhor acha ai que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Roberto Carlos lá canta ruim, canta mal, canta qualquer coisa, ele é ruim, só Ralfinho Não, 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 veja bem, veja bem, canta ai, pra mim ver, se cantar bem eu, pode ser que eu mude, mude de casa, porque de ideia eu não vou mudar, não vou mudar de jeito nenhum Ralfinho Ralfinho, perdi o texto aqui rapidão, mas eu volto aqui, só que ai Ralfinho, o senhor me quebra né, porque ai eu meio que espalhei a, eu espalhei ai a noticia ai pra todo mundo Que o senhor participaria ai na canção ai, na medida do possível cantando comigo, já tem muito tempo que o senhor prometeu Veja bem, começa cantando, se você cantar bem, quem sabe um dia, um dia, talvez, um dia Tá melhorando só, tô gostando Né? Escuta, você vai cantar ou não vai cantar? Eu vou cantar aqui, só quero que eu canto qual ai só, quero que eu canto com uma melodia aqui na cabeça Qualquer uma, qualquer uma, só pra, só pra sentir a voz, só pra ver se você canta mesmo, vai nessa Tchau Tchau